Como é que a gente faz pra traçar essa ligação de maneira mais eficiente utilizando aqui o plugin Micro Desk Accelerator? Mas primeiro, vamos puxar um tubo aqui e vou puxar aqui ó, 45. Aí eu venho agora aqui na minha inclinação, vou colocar ela 100%, a inclinação que eu já cadastrei, e vou aqui agora e coloco a 2% novamente. Se eu precisar fazer a ligação desses tubos um com o outro, eu vou deletar esses tubos aqui ó, que estão entre eles. Esses dois aqui, como eles vão se ligar, né, vou botar ligação e conexão, e aí eu vou colocar esse comandozinho aqui ó, Move Connect Align. Primeiro clico no que vai ficar parado e clico no que vai ser levado até ele. Aí a mesma coisa aqui, né, já até cadastrei o comandozinho. Beleza, então ó, fiz a ligação aí de forma bem rápida. E aí outra maneira é você fazendo, chegando por cima. Então eu clico aqui nessa junção, certo? Clico nela aqui, aí eu posso vir também aqui nessa ferramentazinha tubum. Então ele vai criar pra mim um pedacinho de tubo. Clico agora aqui, coloco ali, R da elevação, inclinação 2%, eu clico aqui, beleza. Então é uma das maneiras aí também de estar fazendo essa ligação. E eu posso ligar os joelhos da mesma forma lá que eu fiz, usando aqui o comando Move Connect Align. E aí eu vou ligar os joelhos da mesma forma lá que eu fiz, usando aqui o comandozinho. E aí eu vou ligar os joelhos da mesma forma lá que eu fiz, usando aqui o comandozinho. E aí eu vou ligar os joelhos da mesma forma lá que eu fiz. E aí eu vou ligar os joelhos da mesma coisa.